A Dade e França disparam em São Paulo, revela a pesquisa real-time Big Data divulgada nesta segunda-feira. Eu sou Camila França, hoje é segunda-feira, 22 de agosto, e este é o boletim 247. E olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês, a segunda-feira começou quente, com as pesquisas que começam a ser divulgadas, revelando aí a temperatura das eleições após o início da campanha, após esta primeira semana de campanha oficial nas ruas. E a pesquisa real-time Big Data, contratada pela Record e divulgada nesta segunda-feira, mostra que Fernando Haddad tem 14 pontos de vantagem sobre os segundos colocados e está na liderança na disputa pelo governo de São Paulo. O Fernando Haddad, do PT, aparece com 34%, Tarcísio Freitas, do Republicanos, com 20%, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 20%, também, portanto, empatados, Tarcísio e Rodrigo Garcia, no segundo lugar, com 20%, o Vinícius Pio Ponte, do Novo, está com 2%, Elvi César, do PDT, 1%, e os demais candidatos, Gabriel Colombo, do PCB, Altino, do PSTU, Edson Dorta, do PCO, Carol Viglhar, do UP, Antônio Jorge, do DC, não pontuaram nesta pesquisa. Brancos e nulos somaram 12%, não sabem ou não responderam 11%. E considerando aí apenas os votos válidos, Haddad tem 44% dos votos. Olha aqui os dados desta pesquisa. Portanto, Haddad, com 44% dos votos, Tarcísio Freitas, do Republicanos, com 26%, também empatado com Rodrigo Garcia, do PSDB, com 26%, e aqui os demais candidatos. A pesquisa também fez uma prospecção para um segundo turno. A pesquisa diz o seguinte, que o candidato petista, o Fernando Haddad, em todas as projeções de segundo turno, ele aparece vencendo com a vitória mais folgada contra Tarcísio de Freitas, o candidato bolsonarista. Na simulação de segundo turno entre Haddad e Tarcísio, o Haddad aparece com 39% e o Tarcísio de Freitas com 30%. Branco e Nulo somaram 16%, não sábio, não responderam 15%. Na simulação do segundo turno entre Haddad e Garcia, o Haddad aparece aí com 37% e o Rodrigo Garcia com 32%. E num terceiro cenário, entre Tarcísio de Freitas e o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Garcia ganha com 31% dos votos e o Tarcísio de Freitas aparece com 30%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores de São Paulo entre os dias 19 e 20 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erros de 3 pontos. E o levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-00604-2022. E agora vamos falar sobre os dados de Márcio França, que também aparece disparado nas pesquisas. Vou mostrar aqui para vocês esta pesquisa, trazendo dados aí do Márcio França, que é candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Aqui está a pesquisa. Márcio França tem 28% e lidera a disputa pelo Senado em São Paulo. Mostra a mesma pesquisa, a Real Time Big Data, foi divulgada nesta segunda-feira, 22 de agosto. O que é que diz a pesquisa? Que o Márcio França, do PSB, está na liderança na disputa pelo Senado de São Paulo. Ele tem aí 28% liderando essa disputa lá no Estado. Os dados são os seguintes. Quem aparece em segundo lugar, bom, deixar frisado, quem aparece em segundo lugar é a Janaína Pascoal, do PRTB, com 15%. Portanto, Márcio França com 28%, Janaína Pascoal, do PRTB, com 15%, astronauta Marcos Pontes, que é o candidato bolsonarista do PL, com 13%, Aldo Rebelo, do PDT, com 2%, Ricardo Melão, do Novo, também 2%, e o Edson Aparecido, do MDB, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores de São Paulo entre os dias 19 e 20 de agosto. O intervalo de confiança é de 95%. Portanto, pesquisa real-time big data mostrando o candidato Márcio França como o preferido do eleitorado paulista, paulistano, ao Senado. Portanto, fica aí confirmado os candidatos. ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, aparecendo em todos os cenários, com 2 cenários do segundo turno, vencendo as eleições. E também o candidato Márcio França, candidato ao Senado, pelo Estado de São Paulo, também aparece à frente. Portanto, os dois disparados nas pesquisas ao governo e ao Senado pelo Estado de São Paulo. Eu sou Camila França, este foi o Boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações. Se você quiser que outras pessoas tenham acesso e que o alcance seja ainda maior deste vídeo do nosso canal, da TV 247, não deixe de compartilhar este conteúdo em suas redes sociais e também em seus grupos de mensagens, seja WhatsApp ou Telegram. Notícia boa, notícia confiável. A gente tem que divulgar. Eu vou ficando por aqui. Se você puder, seja um membro do nosso canal, faça uma assinatura e apoie a mídia independente que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para levar o melhor conteúdo para você. Até mais. E aí E aí